Turminha, o meu amigo Flipjack acabou de dizer que tem uma coisa verde gigante aqui fora da minha casa E eu tô muito curioso pra saber o que que é esse negócio verde gigante Olha, se for um monstro, eu vou ficar muito bravo porque já apareceu um monte de monstros aqui na nossa ilha E eu não quero mais nenhum monstro aparecendo aqui Ai, mas olha, antes da gente começar essa aventura e ir lá ver quem que é o visitante aqui da nossa casa Eu quero pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas E olha, o Flipjack me disse que esse visitante é um visitante do bem E pra eu receber ele, eu acho que eu vou fazer uma carta de boas-vindas Eu não sei, eu acho que eu vou fazer alguma coisa do tipo Mas olha, vamos dar uma espiada aqui na janela pra ver quem que é esse tal visitante Pera, hum, não tô vendo nada Pera, ah, eu tô vendo alguma coisa Gente, tem, é um bicho verde gigante e com shorts roxo Pera, quem que tem essas, ah, quem que tem esse tamanho? É verde e, ah, pera, 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 mentira, 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 mentira Eu não acredito, é ele mesmo, é o Hulk Gente, aquele cara verde gigante é o Hulk Então quer dizer que ele é do bem, porque o Hulk é um super-herói Caraca, que legal, Pipoca, o Hulk veio nos visitar É, ele tá bem ali, sim, sim Mas olha, antes de a gente ir lá conversar com o Hulk, eu quero fazer uma coisa bem legal Que vai ser uma carta de boas-vindas Olha, hum, deixa eu ver Ai, não sei como que eu posso fazer Como que eu posso fazer uma carta pro Hulk Hum, eu não sei, o que a gente pode escrever pro Hulk Hum, não, pera, tem que ser maior Hum, é uma folha maior Vamos lá, é, deixa eu ver Bem-vindo, vamos escrever É, eu sou horrível em escrever No computador de Minecraft, mas vamos tentar Olha, bem... Ha, ha, eu não sei Eu não sei escrever, eu não sei Vamos lá, vamos tentar de novo Só que dessa vez vamos fazer outra coisa Vamos fazer... Hum, eu vou fazer um coração Um coração aqui Porque eu gosto muito do Hulk Porque ele é um dos melhores super-heróis da Marvel Ele é um mais... Eu acho que ele é o mais forte Nossa, ele é muito forte O Hulk é muito forte Eu acho que é muito difícil alguém derrotar o Hulk Porque ele é forte e ele ainda tem o fator de cura O Hulk consegue se curar Isso é muito legal Nossa, imagine você conseguir se curar Ah, e qualquer machucado que você fizer É, você pode curar na hora Isso é muito louco Mas beleza, vamos fazer aqui um coração Pro nosso amigão Hulk Ou nosso novo amigo, futuro amigo Hulk, né? Porque eu não sei, eu não tenho certeza se ele é o meu amigo ainda Mas tomara que ele aceite a minha amizade Olha, beleza, agora a gente faz aqui Hum, a gente coloca aqui também Mais vermelho Isso, isso Nossa, tá ficando lindo Tá ficando muito bonito Aqui, assim Isso Aqui Aqui, assim Nossa, que da hora, que da hora Agora a gente pega aqui E coloca uma cordinha E pronto Agora é só mudar e imprimir Vamos pegar aqui E botei pra imprimir Ah, deixa eu ver Hum, vamos ver Vem, 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 vem Vem folhinha, vem folhinha Que legal, tá saindo, tá saindo, tá saindo Ai, que bonito O desenho que eu fiz pro Hulk Ai, seria legal se esse coração também fosse verde Mas beleza Vem, 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 vem folhinha Foi, 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 foi Pipoca, olha o desenho que eu fiz pro Hulk Olha, vê se ficou legal Ó, eu vou mostrar pra você Olha aqui É esse desenho aqui É um coração Que bonito, né Ai, você gostou? Ai, será que o Hulk vai gostar? Ai, não sei, não sei Mas eu vou mostrar pra ele Então vamos ver se o Hulk vai curtir esse presentão aqui Que eu vou dar pra ele Que é uma carta de boas-indas Hulk, Hulk Oi, Hulk, tudo bom? Ai, Hulk Eu sou o seu fã Caramba, Hulk Você é enorme Nossa Olha, eu fiz um desenho pra você, Hulk Ah, é Bem aqui, ó É só você me seguir Aqui, ó Aqui é o desenho que eu fiz pra você, Hulk gigante Ai, você gostou? É um coração Ai, Hulk gostou Ele disse que gostou Que legal Olha, eu vou deixar aqui Depois você pega, beleza? Ai, Hulk Você tá afim de visitar a minha casa? Ó O ruim aqui Minha casa é muito pequena pra você Mas você pode ficar olhando pra janela, tá? Olha, eu vou apresentar aqui Aqui, Hulk É a minha cozinha É onde eu faço minha comida Isso E aqui é a minha sala Onde eu assisto TV O Hulk Não, não era pra entrar aqui Hulk, você é muito grande pra entrar na minha casa Ai, ai Olha a cabeça dele aqui Ai, Hulk Você é muito grande Não, não, não Ai, mas beleza Olha daí, ó Aqui é a minha É o meu quarto A minha caminha Onde eu durmo Aqui é a pipoca Pipoca, calma Não fica assustada É só o Hulk O Hulk Ele é do bem Tá, pipoca Ele é um super herói E aqui também tem o Just Dance Onde eu fico dançando Aqui é a minha máquina de jogos E várias coisas E aí, Hulk Eu quero mostrar pra você também O meu esconderijo secreto Aham E ele fica bem aqui Aham Aqui Ele fica aqui E aí A gente desce aqui E vai lá no esconderijo secreto Não sei se você consegue entrar O Hulk vai por cima Ah, esse Hulk é doido mesmo Beleza Deixa ele ir por cima Porque é Cadê ele? Não sei Ai Cai Mas beleza Olha Aqui fica o meu esconderijo secreto Você conseguiu entrar Que legal Aqui fica o meu esconderijo secreto Onde eu guardo minhas armaduras E alguns itens Pra se proteger De qualquer coisa do mal E deixa eu ver Se dá pra pegar uma armadura É Eu acho que o Flapjack Não renovou minhas armaduras Mas Ai Eu não sei Beleza Beleza Galerinha Não Eu não vou ficar em pânico Não Eu vou ficar em pânico Eu apenas vou Pegar Uma espada E um arco E deixa eu ver Umas Umas flechas aqui Só pra gente Só pra gente brincar mesmo Olha Hulk Se você quiser pegar qualquer coisa É Não Esses armaduras não dá Ai Ai Mas beleza Hulk Olha Bora Bora lá Bora lá Volta aqui E Hulk 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 Ah Eu esqueci de avisar o Hulk Que ele tinha Ah Você apertou Que susto Achei que você Ah é verdade O Hulk é inteligente Eu achei que o Hulk não ia saber Que tinha que pisar na placa de pressão Pra voltar Mas beleza Hulk E agora O que você acha que a gente tem que fazer O que? Você tem uma missão pra mim Ai Qual é essa missão Hulk Por que você me esvalou antes Ai é verdade Eu sou um cabeção mesmo Eu fiquei enrolando tanto Que eu nem deixei o Hulk falar nada Ai Mas qual é essa missão Hulk Tem o que? Ai O Hulk disse que tem um bando de zumbis gigantes Aqui perto da nossa casa E ele quer a minha ajuda Ai Isso vai ser muito demais Eu quero muito ajudar você Hulk Então Olha É por aqui Olha Que legal Que legal Zumbis gigantes Hulk Eu acho que eu tô vendo eles Eles também aqui É eles mesmos Ai não 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 Sai zumbi Sai zumbi Sai zumbi Hulk Me ajuda Hulk Hulk Cadê o Hulk Cadê o Hulk Tá se escondendo Vai Hulk Vai Hulk Isso Hulk Não Escondi o pixel Que o Hulk Vai Cuidar de tudo Ai porque eu tô sem armadura Isso Hulk Isso Hulk Vai Hulk Vai Hulk Vai Hulk Vai Hulk Todo mundo torcendo pro Hulk Isso Hulk Derrotou o zumbi já O Hulk já derrotou o zumbi Nossa o Hulk é muito forte Isso zumbi Vem aqui Por que eu quero te mostrar O meu amigão Hulk Você vai ver Você vai ver Ele vai chegar daqui a pouco Ele vai chegar a qualquer momento Meu amigo Hulk E ele vai acabar com a sua raça Aqui Não Não Zumbis Não Zumbis Não fazem isso 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 Esconde Ai 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 O Hulk Você tem que me ajudar Porque eu sou muito fraco Comparado a você Olha Hulk Vem aqui Vem aqui Vem aqui Hulk 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 Ai Vai Hulk Não Não Eu fui derrotado Hum Não 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 Isso não é bom Isso não é nada bom Olha Eu tenho que chegar bem aqui E ai Beleza Vou aproveitar aqui Tá de costa Boa Hulk Nossa você é muito inteligente Vem aqui Vem aqui Vem aqui Olha Eles estão vindo Eles estão vindo de lá Ai vamos tentar dar a volta Hulk Vem aqui Hulk Isso Quebra aqui Isso Agora coloca aqui Vem Hulk Vem Hulk Pode vir Pode vir Eu acho que eu consegui dar a volta Agora sim A gente consegue Vem aqui zumbi Toma essa Toma mais essa Isso Hulk Isso Hulk Pô Ele jogou muito longe Ele jogou o zumbi muito longe O Hulk é muito forte O zumbi é gigante O Hulk jogou ele muito Pra longe Isso Vai zumbi Isso Sai zumbi Não Aqui é muito zumbi Aqui é muito zumbi Caramba Eu acho que tem uns 6 zumbis aqui Nossa tem uns 6 zumbis aqui Caramba O Hulk mandou ele pra Nossa Muito longe Não Sobe 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 Vai Hulk Vai Hulk Me ajuda Hulk Hulk Ai 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 Não 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 Escondido Escondido Hulk Hulk Vai Vai Hulk Ataca Ai Caramba Não dá Não dá O Hulk O Hulk é lendo demais Hulk Você tem que me ajudar Não 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 Sem armadura Não dá É muito difícil O Hulk também Ele não ajuda Hulk Você tem que me ajudar O Hulk também Às vezes Parece que ele nem pensa Ai Vai 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 Hulk Ai Presa O Hulk Tá aqui Agora 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 você tem que Lutar com eles Hulk Isso 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 Vai Hulk Acaba com eles Hulk Isso Isso Ai Eu ajudo Eu ajudo Eu ajudo Ai Isso 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 Vamos lá Vamos lá Acaba com esse zumbi Acaba com ele Acaba com ele Isso Boa Acabamos com ele Agora falta esse Aqui Toma essa Toma essa Toma essa Toma essa Toma Toma mais essa Vai Hulk Vai Hulk Finaliza ele Isso Hulk Vai Hulk Vem aqui Hulk Isso Caramba Hulk bate de muito longe Ah Vem aqui zumbi Você tá fugindo Tá fugindo Porque você é do mal E você tem que ser derrotado Pelo Hulk Isso Hulk Estamos derrotando todos os zumbis Isso Aqui Falta esse Agora vem aqui Vem aqui zumbi Vem aqui Aqui Toma essa Toma mais essa Toma mais essa Toma mais essa Toma mais essa Não Ai Não 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 Falta 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 Volta Que eu fui derrotado Ai É muito difícil Não ser o Hulk Porque a gente fica Sendo derrotado toda hora E tem mais zumbis Aqui do lado Ah não Ah não Não acredito Tem mais zumbis Aqui Mas dessa vez Eu vou se esconder deles Não 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 Esses zumbis Eu não quero briga Porque esses zumbis São pequenininhos E eu quero briga Com os grandões Ai Ai Olha aqui Aqui Não Minha espada Hulk Cadê minha espada Hulk Eu joguei minha espada Isso Ai Hulk Me ajuda Boa Nossa Só com um Soco o Hulk Derrotou o zumbi Cadê minha espada Aqui Achei minha espada Agora falta só um Hulk Nossa A gente derrotou Um monte de zumbis Já Aqui Isso Soca ele Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui zumbi Vem aqui zumbi Aqui Ai Ai Vai Vem Ah não Eu fui derrotado de novo Eu não Presto atenção Ai 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 Eu to ficando Com raiva Que nem o Hulk Ai Eu to ficando com raiva E eu vou Fazer que nem o Hulk Eu vou Esmagar Todo mundo Sai daqui Você também Você também Sai daqui Você é um zumbi Pequenininho Eu não quero Me meter com pequenininhos Eu quero me meter Com zumbis gigantes Que eles estão Ali Bem aqui Isso Venha Venha Ai Pixel esmaga Lá Lá Toma essa Isso Pixel esmaga Aê Boa Hulk Isso Conseguimos Derrotamos Todos os zumbis Galerinha E se vocês gostaram Dessa aventura Deixa o like Se inscreve No canal E ativa O sininho Né Hulk Ai ai Eu vou indo E deixa nos comentários Qual é O personagem Dos zingadores Que você mais gosta Eu gosto Muito Mesmo Do Hulk Eu vou indo Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau